E aí, muito boa noite, boa noite pra você. Gente, no programa de hoje, você vai entender a conscienciologia, uma forma de enxergar a vida muito além do que a gente está acostumado. A realidade para a conscienciologia vai além da questão física do que a gente consegue enxergar. E na coluna Faça Você, aprenda a fazer um sabonete líquido de boa qualidade, ótima qualidade. Você pode fazer para a sua casa, para dar de presente o que você quiser. Tudo isso, meu amor de hoje. Então, eu estou aqui para falar sobre conscienciologia com o Wagner, com a Nancy, com a Cláudia, né? Se você tem algo a dizer, vai lá para o nosso canal do Facebook, facebook.com.br, Brasil das Gerais. Tem algo a dizer? Deixa lá, escritinho. Agora, Wagner, essa questão da conscienciologia, né? A gente sempre fala, né? A gente estava até brincando aqui da frase do Shakespeare, que há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E, às vezes, a gente tende a acreditar o quê? Essa mesa, essa mesa existe, ela está aqui. Você, há muito mais além disso, né? Energia é uma dessas coisas? Na verdade, existem várias formas de energia, além dessas energias físicas. E a conscienciologia quer estudar justamente a consciência humana. Mas a consciência humana, ou alma, espírito, como muita gente chama, na verdade, é mais do que energia. E essa consciência, na verdade, tem uma característica, que é de poder se expressar, estar, aparecer em várias dimensões diferentes. Por isso que se fala de uma realidade além do corpo físico. Então, muitos falam de outras esferas, de outros planos. Quando se fala, por exemplo, de alguém que faleceu, que foi para o além, são todos nomes diferentes para simplesmente dizer que a nossa realidade é feita de várias dimensões, vários mundos, vários universos, que, na verdade, se interpenetram. Agora, essa conscienciologia, tem alguma coisa a ver com religião, por exemplo? Não, não. Tem alguma ligação? Não. Na verdade, a conscienciologia estuda a consciência humana. E, claro, que esse é um tópico também que é tocado por várias outras religiões. Mas da mesma maneira que religiões estudam, por exemplo, a criação do universo. Mas nem por isso a física, que também estuda a mesma coisa, teria qualquer relação com isso. Então, nós vemos que essas experiências, que são expressões da consciência, por exemplo, a experiência chamada fora do corpo, ou a projeção astral, existem vários nomes diferentes que mostram essa nossa condição, a possibilidade de sair do corpo. Esse é um dos focos centrais dos nossos estudos, justamente porque dá a possibilidade da pessoa verificar por ela mesma que ela é mais do que o próprio corpo físico. E esse é um fenômeno muito mais natural, muito mais comum do que as pessoas pensam. Tudo indica que mais ou menos 1% da humanidade, que na verdade é um número bastante grande, já passou por um tipo de experiência desse tipo. E quase sempre de maneira espontânea, com muita gente, mas ela também pode ser provocada. Existem técnicas que nós estudamos e ensinamos para se provocar isso. É que vocês estudam, pesquisam muito, porque vocês hoje moram em Portugal. Moramos em Portugal. Quer dizer, ela é mineira, de Jacotimba, e você, Wagner? Sou paulista, capital. Paulista, porque os dois é que são pesquisadores, vocês estudam muito essa questão da conscienciologia. Nós estamos fora do Brasil há 20 anos. Nós tivemos 5 anos trabalhando com isso nos Estados Unidos, 10 anos na Inglaterra, e agora estamos já quase 6 anos em Portugal. Então, esse trabalho na realidade é muito importante que as pessoas compreendam que isso é universal. Não importa em que país nós estamos, qual seja a religião vigente naquele país, não importa qual seja o estado social ou de educação da pessoa. Na verdade, isso é uma coisa que muita gente experimenta, por ela ter uma sensibilidade maior a perceber essa realidade sutil que nos permeia. Mas, para algumas pessoas, elas percebem menos isso e outras percebem mais. Faz parte do nosso estudo entender por que uma pessoa é mais sensível que a outra. Quais são as diferenças? Como é que nós podemos desenvolver isso, controlar de uma maneira que isso traga para nós informação? Você já pensou? Se você tem algo que você vai fazer daqui a uma semana e você sente pela energia que alguma coisa vai sair muito bem ali, ou que você tem que ir preparado com algo, ou tem uma intuição, alguma coisa não vai estar bem. Se você pode ter essa sensibilidade, por que não aprender com isso, fazer uso disso? O fato é que muita gente tem isso e tem medo, tem receio, não sabe como lidar com isso. É isso, é essa, digamos, consciência de que tudo isso existe, é que vocês dizem que melhora a nossa qualidade de vida? Também. Não é só isso, não. Primeiro porque, ao entender tudo isso, ter essa consciência, a pessoa pode estar mais equilibrada. Porque as pessoas sensíveis, às vezes, elas recebem os pensamentos ruins dos outros como uma forma de energia ruim que chega até ela e a contamina. Então, às vezes, elas têm pensamentos que parecem estar poluindo a cabeça dela, poluindo as emoções dela. Ela tem uma noite que dorme muito bem, tem outra noite que não sabe por que não dorme bem. Tem manhãs que acorda exausta. Então, tem uma série de processos que, ao ela compreender o processo da energia, o controle da energia dela, que nós chamamos de bioenergia, tem a ver com chacra, com aura, que são termos já antigos, conhecidos. Nós estudamos isso de uma forma mais técnica, mas para que as pessoas nos compreendam a mesma coisa. E, claro, que isso faz com que a pessoa esteja mais equilibrada, mas não é só isso. Porque, quando a pessoa elimina todas essas coisas, ela pode olhar para ela mesma e saber um pouquinho mais. Quem sou eu? Porque se eu não morro, tudo indica que eu não morro, e isso faz parte, que nós estudamos, para nós, é uma certeza. Mas, claro, cada um tem que ter a certeza por si, não é? Ou seja, vocês explicam aquela que eu acho que é uma, né, gente, que é uma grande angústia do ser humano, é saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu morro. A conscienciologia busca responder isso, mas você imagina que a pessoa, ao compreender tudo isso, ela vai poder olhar para ela própria e pensar quais são os meus traços que estão muito bem, muito desenvolvidos. Eu sou ética, eu sou correta, eu sinto que eu trabalho bem com isso e vou adiante na evolução. Não, mas o que é dentro de mim que eu preciso melhorar, que só me faz sofrer, puxa a minha vida para trás, incomoda todo mundo à minha volta, incomoda a mim mesmo, dá à pessoa o maior autoconhecimento, a maior condição dela se melhorar. Interessante. Mas só podemos fazer isso quando nós nos conhecemos de verdade. Se nós estamos só seguindo os papéis que a sociedade estabelece para nós e nos força, e às vezes até não permite que sejamos o que somos de melhor. Ou de verdade. Ou de verdade. É, quer dizer, é uma ferramenta, pelo que eu estou percebendo, poderosa de autoconhecimento. E é um grande problema hoje, né? Na verdade, nós não nos conhecemos. Quer dizer, não estou falando de todo mundo, né, gente? Mas grande parte. E o grande engano é as pessoas acharem que elas são o corpo. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Então, um dos benefícios mais interessantes, como se falava antes, da melhoria de vida, é que a experiência fora do corpo, além do aspecto da energia que a gente se falava, permite que a pessoa supere completamente o medo da morte. Porque, na verdade, a raiz, a origem, da grande maioria das outras ansiedades e medos e inseguranças que as pessoas têm. Se vai direto à raiz da maioria dos problemas humanos. Ai, legal. Nós vamos destrinchar isso bem daqui a pouco. Bom, agora, Cláudia, e você? Porque você trabalha com musicoterapeuta, que é interessantíssimo, né? E você se apropriou desses conhecimentos da Conscienciologia, né? O que você descobriu de você? Quer dizer, qual foi a contribuição desse estudo da Conscienciologia para a sua vida? Olha, a grande importância que a Conscienciologia teve na minha vida foi me fazer perceber que eu sou dona da minha vida, eu posso escolher como eu quero construir a minha vida. Como? Como é que você descobriu isso? Que técnica foi? Como é que foi isso? Vou te dar um exemplo de uma projeção que eu tive, que foi uma projeção bastante importante. que eu estava achando que estava sonhando e estava numa casa que eu não queria estar conscientemente, eu não gostaria de estar naquela casa. E, de repente, eu falo assim, mas isso não é um sonho, isso é uma projeção. E essa casa, ela não é real, é uma casa feita de material de sonho. E aí eu começo a destruir todos os tijolinhos da casa e fico muito à vontade sabendo que eu é que sou dona da minha vida, eu que escolho os lugares que eu quero estar e eu não preciso sonhar aquilo que eu não quero sonhar. Então, nesse sentido, eu comecei a ficar mais dona da minha própria vida e não seguir tanto o que a vida leva a gente a fazer. Pois é, mas assim, como é que você chegou à conclusão que aquilo não era um sonho ou uma projeção? É, existe uma coisa que é chamada de sinalética, é um sinal que a gente tem, parece que dá um tilt. Fala assim, poxa, isso aqui está me cheirando, parece que não é sonho. Engraçado. É uma coisa assim, que em cada sonho, em cada experiência, acontece de uma forma. E ali o que aconteceu é que o que me chamou a atenção foi, por que eu estou repetindo uma experiência que eu já decidi não querer fazer mais? E aí, quando eu fiz essa pergunta, eu falei, ah, isso não é real. Isso que se chama muitas vezes de sonho lúcido. Existe o sonho comum normal que as pessoas têm que não ter lucidez nenhuma de que é um sonho. Num nível um pouquinho maior de lucidez, muitas vezes a pessoa sabe que está sonhando e pode controlar o sonho e fazer do sonho o que se queira. Num nível um pouco maior, o nível de lucidez durante a experiência é o mesmo que nós temos agora aqui. Do mesmo jeito que você sabe que não está sonhando agora, a pessoa durante a posição consciente, ela sabe que não está sonhando. E pode ver outras coisas que estejam acontecendo, que depois ela pode confirmar, sai, vai até a rua, veja as pessoas que estão lá. Então, existem muitas experiências, algumas até que nós já reproduzimos, fizemos sobre condições controladas, da pessoa entrar numa sala fechada, ver o que está acontecendo, voltar e relatar o que estava tendo lá dentro. Mostrando que não é simplesmente um sonho. É, se você me permite acrescentar uma coisa interessante, foi mesmo da Cláudia, foi muito bom, porque nos deixa entender isso. Porque existem sonhos de muitos tipos, existem sonhos lúcidos, controlados, que não é experiência fora do corpo. E existe uma etapa adiante que ela vivenciou as duas coisas, que é a experiência totalmente lúcida. É estar tão lúcido quanto aqui ou mais. E é importante que as pessoas que estejam ouvindo compreendam isso. Nós não estamos dizendo que tudo que acontece de noite é uma experiência fora do corpo, é real. Porque há coisas que não são. E é importante que a pessoa estude para entender o que é uma coisa, o que é outra. E como tirar proveito de cada uma e o que é natural para cada uma. Faz parte das coisas. Agora, você sai muito do corpo? Sai muitas vezes. Sai muitas vezes. Não digo que saia todas as vezes que eu queira, porque muitas vezes a gente tenta e não consegue. Ou porque perde a lucidez, ou porque está muito cansado, não consegue o relaxamento devido. Nós temos uma coisa que, infelizmente, é muito contra nós por um lado e boa por outro. Nós viajamos demais. Trabalhamos e viajamos. Estamos sempre em muitos países. Agora mesmo estamos em uma viagem de dois meses. Já passamos em três, quatro cidades dos Estados Unidos. Vamos passar em várias do Brasil. Então, isso dificulta. Mas já saio do corpo muitas vezes, saio muitas vezes com controle, diferentes ambientes, diferentes condições. E muitas vezes até vendo coisas que nós podemos confirmar, coisas que você... Exemplo. Exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo da minha infância. Quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, sou de Jacutinha, então imagina Jacutinha. Quando eu tinha oito anos de idade, não vou dizer quanto tempo faz, mas faz lá mais de 40 anos. Então, naquela época, não tinha nada. Não tinha uma biblioteca. Na minha casa, nós sempre fomos... Éramos muito pobres. Eu não tinha nem sequer uma televisão. Não tinha um hospital sequer. O que que acontece? Eu tinha um tio que foi fazer uma cirurgia no hospital em São Paulo. Eu jamais tinha ido a São Paulo e nem sabia, imaginava o que era São Paulo. E eu, então, uma noite, saí do corpo. Eu saía muitas vezes do corpo. Só que a experiência minha, básica, que eu me lembrava, era eu ver meu corpo físico. Mas eu estava tão desperta, tão desperta, que eu pensava assim, uma criança, né? Eu pensava, como é que eu posso estar acordada se eu estou dormindo? Eu tenho uma coisa errada. Eu estou dormindo? Eu não podia estar acordada? Mas por aí ficava. E o que que acontece? Nessa vez que eu saí do corpo, fui até onde estava meu tio. Era um tio que eu tinha muito carinho por ele. Provavelmente por isso eu acabei indo para lá. Eu vi o hospital. Eu vi a cirurgia. Eu vi ele entupado. Ele tinha uma sonda. Ele fez uma cirurgia do rim. Então, ele tinha uma sonda que, inclusive, fazia com que, provavelmente, a urina saia por ali, mas saia com sangue. Eu vi aquilo. Eu vi o recipiente que coletava a urina com sangue. Eu vi muitas coisas que eu jamais tinha visto. Nem sabia que existia. Quando eu voltei do corpo, quer dizer, quando eu acordei de manhã, me lembrei daquilo. Não tive medo, não tive nada. Mas eu pensei, que negócio? O que que meu tio está fazendo lá? Jamais passou sequer pela minha cabeça. Que sonho esquisito. Ela me falou, o que que o meu tio está fazendo lá? Quando voltaram de viagem, eu perguntei para a minha tia. Escuta, por que que estava o titio? Um lugar assim, 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 com isso. Aquele tubinho transparente lá no corpo dele. Então, eles ficaram assombrados com aquilo. Então, esse é um exemplo de que eu não poderia sequer ter imaginado, porque eu poderia ter imaginado, porque vinha o lugar, porque eu jamais tinha visto aquilo. Então, experiências desse tipo trazem evidências. Mas, claro que a minha é uma. O que as pessoas não sabem, Roberta, é que isso é estudado há mais de... É um século, praticamente, que nós temos acumulação de relatos de muitos pesquisadores do mundo inteiro. Teve um pesquisador inglês, Robert Krukel, que acumulou uma quantidade enorme de experiências, desse tipo de relatos, experiências fora do corpo, e faz paralelos para estudar quais são as características principais. E daí nós tiramos, vamos dizer, aquilo que nós comparamos com a nossa própria experiência, com a experiência de outros que relatam. E daí fazemos experimentações científicas e queremos crescer o conhecimento. Para que que nós queremos crescer o conhecimento? Acho que isso é importante dizer. Por quê? Se nós pudermos trazer para a humanidade uma noção clara de tudo isso, sem medo, número um. Sem religião, número dois. Não porque nós sejamos contra a religião, nós temos todo o respeito. Mas para que o conhecimento cresça, sem ser que, olha, você foi abençoado, por isso você tem isso, você tem um dom. Ou, olha, você está com um demônio, você tem um problema, é por isso que você tem isso, você foi castigado. Não podemos ter nenhum nem outro, nós temos que ver isso de uma forma natural. Como é que nós vamos ver isso de uma forma natural se não tivermos um estudo técnico, científico, desapegado de todas essas crenças? Então, o que nós queremos é fazer com que este conhecimento cresça a tal ponto, que traga uma mudança benéfica na vida de cada um, mas também para a ciência como um todo, e que a ciência hoje tem uma metodologia muito baseada em experimentações de coisas físicas. Mas não é também correto, nós dizemos, que é 100% assim, porque em muitas áreas, muitos pesquisadores já vêm buscando formas de mostrar que existe uma realidade não física. Sim, a questão da espiritualidade. Da espiritualidade, mas também, como nós falamos da física quântica, toca um pouquinho nisso. E muitos pesquisadores vêm tentando mostrar como é que a mente pode controlar a energia, pode controlar a matéria. Então, isso é que nós não temos conhecimento dessas experiências. Mas, Wagner e eu, viajando pelo mundo, conhecemos muitos pesquisadores fazendo isso. Em nosso próprio caso, em nossa instituição, Academia Internacional da Consciência, nós já estamos fazendo experimentos justamente para tentar mostrar a ação dessas chamadas energias, ou prana, ti, orgônio. Existe uma série de nomes diferentes para isso. Então, nós temos um experimento muito interessante, usando a ressonância magnética nuclear, em que se mostra, quando a amostra de água, quando ela é submetida à transferência, energização, passe de alguém, que a máquina detecta mudanças na estrutura subatômica da água. Então, quer dizer, nós já estamos entrando num campo, num momento em que se pode começar a fazer demonstração objetiva disso tudo. Interessante. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, porque agora, gente, nós vamos para a coluna Faça Você! Estou aqui com o Gustavo, que é farmacêutico. Tudo bem, Gustavo? Então, ele vai nos ensinar a fazer um sabonete líquido. Sabonete líquido, exatamente. Que é uma deles. O que vale a pena as pessoas hoje? Porque eu sei que tem muitas vezes, ah, fazer isso em casa, pra quê? Eu vou ir na farmácia, compro. Às vezes você encontra um sabonete super barato, né? Mas a qualidade não é boa. Nesses dias eu comprei um, fui, não tinha, não ensaboava mais de jeito nenhum. Era uma coisa assim. E aí? Eu acho que a grande vantagem de fazer o sabonete em casa é que você faz uma fórmula personalizada. É. Do jeito que você quiser, pra você. Achou que tá ressecando, coloca um pouquinho mais de tal matéria-prima, achou que tá com um pouco de espuma, um pouquinho mais daquela, você vai adequando a formulação de acordo com a sua necessidade. E é de primeira qualidade, né? Super. Você falou o seguinte, gente, pra fazer mais ou menos um litro, gasta 30 reais, né? Não, de 12 é no máximo 14 reais pra fazer um litro. Pra fazer um litro, 12 é 14 reais e você vende... Por até 30 reais. Ou até mais, né? Ou até mais. Porque você vai colocar numa embalagem bonitinha e tudo mais. Pode ser de plástico, pode ser de vidro. Mas vamos à nossa receita. Vamos lá. Tô com a receita aqui. Muito tranquilo de fazer. Vamos lá. 150 ml é de lauril, éter sulfato de sódio, 30%. São todos produtos super fáceis de fazer. Nós vamos colocar na nossa página do Facebook. Vamos colocar também no site redminas.tv. Vamos lá, então. Vamos. Vamos começar pelo nipagim, que é o quê? É a única matéria-prima sólida que eu tenho aqui. Eu não posso pegar ele e colocar diretamente no meu sabonete, senão ele vai ficar... Ele não vai solubilizar, vai ficar amanhã. Pra que serve esse nipagim? Nipagim é um conservante. Ele vai impedir o crescimento de micro-organismo nesse produto. Ok. Então a gente coloca aqui a quantidade que está determinada na formulação. 75 gramas. 0,75 gramas. 0,75 gramas. E aí eu utilizo o propileno glicol, que é uma outra matéria-prima, pra poder solubilizar esse nipagim. Que é 7,5 ml. Exatamente. Propileno glicol de 1,5. Exatamente. Então o que eu faço? Eu acho... Onde que eu acho esses produtos, hein? Casa de essência, acha tranquilamente. Casas que vendem produtos... Mercado central, né? Acha, acha tranquilamente. Ok. É casa de produtos o quê? Pra essência. Ou é casa que vendem produtos pra sabonete, acha tranquilamente essas matérias. Então é só misturar. Isso. Então olha aqui, Roberta. Eu solubilizei, era sólido, já tá líquido, agora eu posso transferir pra esse recipiente que é onde eu vou fazer. Vamos chegar aqui. Então transfiro pra cá. Ok. Solubilizei. A turma de cá tá doida pra aprender também, né, gente? É uma delícia. E essa, a gente tava até falando assim, isso é uma tendência mundial, faça você mesmo, né? É gostoso você ter um tempo na sua casa pra fazer, pra dar de presente. Na verdade, até uma terapia, né? É uma terapia pra fazer pra você. É um tempo, não é tempo perdido, né? Não, de forma alguma. De jeito, a gente ganha tempo. Bom, feito isso, agora a gente coloca o quê? Isso aqui é o Lauril Éter Sulfato de Sódio. Esse Lauril que teve muita coisa na internet, ah, esse produto faz mal pra saúde, não tem uma coisa assim. Roberto, é o seguinte, o Lauril Éter é o que vai dar a detergência, é o que vai limpar no nosso produto. Então, seja um detergente, seja um sabonete, seja um shampoo, ele tem que ter o Lauril, senão ele não limpa. Se você chegar em casa, pegar o rótulo do seu shampoo, você vai ver lá, Lauril. O rótulo do seu sabonete, Lauril. Ou seja, conversa afiada, essa coisa que causa câncer. Não, na internet tem muita coisa que não é verdadeira, né? Então a gente tem que meio que selecionar o que que lê. Ou seja, o nosso farmacêutico garanto. Garanto, tranquilamente. Ok. Então eu coloquei o Lauril Éter sulfato. Agora eu vou vir com o outro Lauril, que é esse daqui, Lauril Éter sulfosucinar. Por que que eu tô usando dois? Esse Lauril, ele é um Lauril bem suave, ele não agride a pele tanto quanto esse daqui. Ah, esse é pra pele sensível, pra criança. Exatamente, ele não irrita a mucosa, não irrita a pele. Então pessoas que são alérgicas podem trocar esse e compensar usando somente esse. Ou então, nesse caso, você tá misturando os dois. Tô misturando os dois pra ter uma detergência boa e ao mesmo tempo uma suavidade pra não irritar a pele. Delícia. Então coloco ele aqui também. E só vou mexendo isso aqui, olha, sem mistério nenhum. Vou mexendo. Gente, que delícia, né? Bem tranquilo. Às vezes a gente compra as coisas e a gente não para pra pensar como é que foi feito, onde foi feito. Bem tranquilo. A glicerina, eu vou colocar a glicerina porque, às vezes a gente usa um sabonete que resseca a pele. Você termina de lavar as mãos e sente a pele ressecada. A glicerina, ela tem uma ação emoliente. Ela vai dar uma hidratação na pele pra evitar esse ressecamento. A gente vem e coloca um pouquinho de glicerina também. Ou seja, você só faz produto de boa qualidade. Ah, eu tento, né, Roberta? Eu tento. Porque quando é pra usar pra gente, mas principalmente com o outro que você vai vender, a gente tem que pensar muito em qualidade, né? Não dá pra você fazer um produto mais ou menos, a pessoa não gostar, então, né? E aí? Bom, mexemos. Agora a gente vem e coloca a dieta nolamina, que é o quê? É um espessante da minha formulação. Então, esse sabonete tá muito líquido. Gasto, gasto de coco. Isso, é um derivado do coco. Tá muito líquido esse sabonete. Então, a gente coloca ela pra dar uma viscosidade aqui na minha formulação. Aí foi 25 ml. Exatamente. Deixa eu ver. Ok, pode ir mexendo. Nossa, que delícia. Já vai ganhando viscosidade. Depois? Depois eu venho com a coco amido e o betaina. Olha só como que ele ficou mais viscoso, Roberta. Com certeza. Agora eu coloco essa coco amido, que também é um espessante na formulação. Coloco ela aqui. Homogenizo. Parece muita coisa, mas já tá terminando, né? Já tá quase terminando. Só falta água agora. E água? Água! Isso, olha aqui. Ficou muito viscoso. Jamais daria pra gente utilizar um sabonete assim. Então, agora eu vou completando com a água. E uma coisa que eu quero falar. A água, essa formulação é pra fazer 500 ml. Mas a gente completa com água pra 500 ml. Porque se eu fosse colocar 500 ml de água com tudo que já tá aqui, iria dar muito mais de 500 ml. Então, o ideal é a gente completar pra 500 ml. Então, por isso que é bom utilizar uma vidraria que tenha graduação, que é o quê? São essas marcações aqui, ó. Pra gente verificar a quantidade correta. Então, vou completar com água para 500 ml. Querendo fazer um litro só, dobrar a receita. Completa pra um litro. Sem problema, né? Sem problema. A mesma coisa. Ok. Mexo aqui. Só misturar. Exatamente. Por último, a gente coloca a essência. Agora, essa essência, a gente pode escolher a essência que a gente... A essência que quiser. Essa aqui, no caso, é a essência erva doce. Mas você pode colocar Mamãe Bebê, Dolby, que tem disponível isso no mercado também. E coloca a essência que quiser. Qual a quantidade? Eu não recomendo nenhuma quantidade. A pessoa coloca o tanto que quiser. Às vezes, duas gotas pra mim, tá ótimo. Pra você, tá muito. Ou tá fraco. Então, aí depende da pessoa que tá produzindo o produto. Então, olha aqui, ó. Ele já vai ganhando a viscosidade ideal do sabonete. E depois que a gente coloca a essência, quanto tempo tem que ficar repousando pra você começar a usar. Exatamente. Olha só, à medida que eu tô fazendo, ele tá formando espuma. Já dá um sabonete legal, mas ele ainda tá formando espuma e a viscosidade dele ainda não tá ideal. Deixe ele repousando duas a três horas. Ele vai ficar com esse aspecto completamente transparente. A viscosidade ótima, do jeito que a gente quer. E aí você acrescenta a essência. Se quiser melhorar a formulação, deixar mais bonita, colorida, coloca um corante que seja solúvel em água. Solubilizem um pouquinho de água, acrescenta o corante. E a validade. Então, por ser um produto que não há estudo, como a gente faz em farmácia, em indústria, estuda pra poder verificar a validade, a gente coloca estimada um a no máximo dois meses a validade desse produto. Que já tá muito bom, né? Que já tá demais, né? É ser usando desse, ser usando todo dia, né? Exatamente. Gente, que delícia. Olha, você tem que fazer, depois é só colocar. Só em vazar. Só em vazar. Faz um rótulo bem bonitinho. Outra coisa que eu quero ressaltar. O rótulo, é sempre bom a pessoa colocar produto artesanal. Isso. Porque aí fica livre de qualquer tipo de registro ou de legislação. E colocar quando foi produzido. Data de fabricação. Dois meses. Data de validade. Então, gente, fica bonito, né? A pessoa, é só usar a criatividade. Faça e você fizer. posta lá na nossa página facebook.com.br Brasil da Gerais. Nós vamos pro intervalo, tá, gente? Falta daqui a pouquinho. Beijo. Obrigada. 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 Obrigada.